Tenho lá no meu quintal, o quê? Uma rosa enxertada Que dá rosas tantas certas Que também dá rosas granjas Que dá rosas encarnadas Quero ouvir! E dá rosas amarelas Que são rosas primárias Olha ao meu rival Vai lá no quintal Aquela linda receita Não é pisa nenhuma A rosa enxertada Que dá rosas Que dá rosas secas Que dá rosas secas O quê? O mesmo sem sepitar Quero ouvir bem alto A minha rosa O meu quintal Uma rosa enxertada Que dá rosas secas Que também dá rosas branjas Que dá rosas encarnadas Quero ouvir! E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Uma rosa enxertada Ou não tem outra igual Vem lá no meu quintal O quê? Aquela linda A rosa enxertada Tem um jardim Que está coberto de flores Onde as belas raparilhas Onde as belas raparilhas Que vem estar aos seus amores Quero ouvir! A minha rosa enxertada Que vem lá no meu quintal O quê? Uma rosa enxertada A minha rosa enxertada Que dá rosas secas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E a rosas amarelas Que são rosas de primeira Ou não tem outra igual Vem lá no quintal O quê? Fim lá no quintal Há três no quintal Obrigado.